Boa tarde, pessoal, olha o tamanho dessa espada, quase um metro de tamanho. Eu fiquei apaixonada quando eu vi a espécie dela. Essas mudas eu ganhei. Crianças, eu não estou mostrando para vocês. Piaba, é. Lana, não estou mostrando para vocês, então dá licença. Suas rabudas. Olha só essa outra espada. Também é muito longa. Esse pede comigo ninguém pode. Essa planta aqui, ó. Todas essas plantas. Todas. Todas essas mudas. Nessa caixa aqui eu tenho... Mudo. Tenho essa daqui. Duas mudas dessa. Tenho beijinho. Tenho esse... Essa daqui. Se eu não me engano. Não sei o que é de anjo. Eu ganhei... Eu peguei três mudas. Três de boldo. Essa daqui. Eu peguei essas duas mudas longas. De quase meio metro de tamanho. Olha a outra aqui. Eu não sei que cor é ela. Olha essa daqui. Também não sei que planta é. Olha a outra mudinha aqui. Que eu também não sei que planta é. Essa aqui, que é um... Ele é uma forração. Eu sei o nome, mas eu esqueci. Olha só essa daqui. Essa outra. E essa outra. Pessoal. Vocês não acreditam. Mas todas essas plantas aqui. Eu consegui na beira da estrada. Na beira da estrada. Eu consegui. Olha que beleza de planta. Se eu não me engano. É um amarelo. Então eu consegui um amarelo. Dois. Três. Amarelo. Consegui essa daqui. Olha só. Cada planta mais linda que a outra. Olha só. Ela é roxinha por trás. Eu não sei a flor. Que flor é ela. Ela vai dar. Olha só essa daqui. Como é que está linda. Olha. E olha o comigo. Ninguém pode. E essa espada. Gente. O caule dessa espada. Olha a qualidade. As manchas dela. Como é que é. Eu sou apaixonada por espada de São Jorge. Tem várias. Tem várias espécies. E não é questão de sol. É espécie mesmo. Elas tem umas listinhas de um jeito. E tem outras que tem de outro jeito. Olha só. Esse outro amarelo. Aqui que eu consegui. E essas mudinhas aqui. Tudo isso eu consegui de manhã. na beira da estrada. Estou muito feliz. Que eu consegui salvar essas plantinhas da beira da estrada. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.